Querido e amado Deus, muitas pessoas hoje precisam de um ato de bondade daqueles que estão ao seu redor. Muitas, ó Deus, não sabem mais o que é um abraço, um cuidado, um eu te amo, um muito obrigado. Mas o Senhor é aquele que alegra o coração do teu povo, que tira o sentimento de solidão e de tristeza e ensina a eles que por mais difícil que pareça, Senhor, tu sempre está cuidando deles. Seja bondoso para com o teu povo essa manhã, livra eles do mal, protege-os, pois eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.